Gente, e aí a gente continua aqui no PCV. E viva o Iba, o Iba é de Carvalho. Olha, ele nem espera a gente falar onde a gente tá, a pessoa é tão ansiosa, gente. Vocês estão entendendo? A ansiedade da criatura é tão grande que ele nem espera a gente dizer onde a gente tá. E tá um barulho aqui, a gente tem que falar alto, senão as pessoas não vão ouvir lá no vídeo. Exatamente. Olha onde a gente tá aqui no instante da Uiba. Uiba, vem aqui. Olha aqui o senhor Uiba, olha o senhor Uiba. Pessoal, sejam bem-vindos. Uiba, pô, nós estamos aqui, ó, com uma cachaçinha de Carvalho. Eu recomendo, uma cachaça maravilhosa. Carvalho, Carvalho americano, aqueles mais ou menos. Três anos, três anos. Extra prêmio, super prêmio, mega prêmio. E eu, o Iba, ó, vai patrocinar o nosso próximo evento do lançamento do Canal da Louca, lá no Rio de Janeiro, dia 29, né, Uiba? E a gente vai estar lá no Rio, lá no... Eita! Não, na festa do CCC, no encontro do CCC, a gente vai invadir. Vamos botar essas cariocas. A gente vai invadir o encontro do CCC, vamos fazer. Vamos botar essas cariocas pra beber cachaça. E vamos invadir o encontro do CCC. Olha a moniquete aqui, gente! Olha quem chegou aí, olha quem chegou aí, ó. E olha, tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um Paranáense ali, ó. Olha ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem vizinho de volta. Tem vizinho de volta. E aí! Não, 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 vamos falar. E quem não veio? E quem não veio? Sim, perdeu! Ah, não, perdeu! 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 Perdeu!